Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, segunda-feira exatamente cara, falta poucas semanas para acabar a série, eu não sei se vai acabar agora ou se vai acabar na próxima semana ou na outra, o servidor vai dar wipe, então a gente tem que terminar a série né velho E eu tô em dúvida como é que vai terminar, mas é RP mano, uma coisa ou outra vai acontecer tio, os cara falando que tá tendo um leilão de carro aqui, meu Deus do céu Opa, opa irmão, aí tranquilo, você que tá vendendo carro aí? É, todos esses carros aí ó, Audi R8 também tá vendo ali irmão Esse carrão aí, colorido aí, tá transparente aí, quanta que tá ganhando nele? Ah esse aqui é o outro vendedor, é aquele ali ó, esse de calça aqui ó, calça Esse aqui ó, pode ver a causa radrada aí, tem um caralho interessado aí, ué? A estrela da noite aí, uma McLaren já foi vendida, 3 e 300 Porra, mas que lá já foi já, mano, nesse carro aqui, quanto aqui tá? Você tinha dinheiro pra pagar? Dinheiro ninguém tem não, mas quanto que é esse carro aqui? Esse é Bitcoin, esse é o cara aqui ó, então mano, o cara não fala pô, dá pra olhar pra cá Quantas que você quer nesse carro aqui, mano? Quantos que você paga? Ué, mano, você que é o vendedor, pô, você que tem que falar pra mim Tem que saber quanto você paga, né? Ah, eu pago, sei lá, 500 mil, mano Ah, nem rola então Ah, então mano, você tem que falar o valor do carro, velho Ah, no mínimo uns 5 milhões Ah, isso tá ultimação, né mano, o cara acabou de vender a McLaren, porra Esse carro ele é blindado? Ele é blindado a ouro? Não, filho, mas ele tá fortunado, chega a 290 aí Mano, mas fortunado é isso mesmo, convencível, convencível Pega aquele golfe ali, mano, fortunado ali também, mano Ah, golfe não, caralho, mas carro dentro da poça de petróleo, velho, todo machado Ô, Oldbroco, eu também tô vendendo essa moto aí, ó, chegando a 280, ó Ah, chega assim Olha lá, mas 5 milhões isso aqui, mano Chega mesmo, pô, quer testar? Essa moto chega a quanto? 280, 270, mais ou menos Ei, parceiro, você que tá vendendo aquele carro ali, ó Você tá, porra, cara, calma aí, velho Pode testar aí Parceiro, aquele caminhão dali é teu? Ainda ou você vendeu? Já vendi, já vendi Tem caralho que tá vendido já, mano Tu comprou, vendeu por quantos? 68 Então com caralho aí depois, só a gente quer comprar também, calma aí, mano Porra, eu tinha uma grava de 75 mil, velho Deixa eu ver aqui essa moto aqui, ó Ver se ela é boa Estamos esperando os caras entra aí, que a gente vai vender tudo que a gente tem, mano Tudo, tudo, velho E depois vamos comprar a maior mercadoria já comprada no mundo, filho, desses negócios, vocês vão ver, velho Deixa os caras entra aí Só que a gente tem que vender, né, velho E eu não tenho informação ainda da venda, vocês esqueceram, né Mano, tem algumas coisas que eu não fiz ainda, que eu quero fazer antes de terminar, tá ligado? Que é o que, mano? É vender um carro roubado, tá ligado? Porque eu peguei informação e não vendi nenhuma ainda Então isso tem que fazer antes de terminar a série Por isso que eu já tô até fitando alguns carros aqui, né Aí, irmão, curtiu? Claro, o carro é maneiro, mano O carro é uma moto, velho Só que, porra, sei lá, é muito simples, velho É, realmente, achei isso nela Exatamente Eu queria aquele carro ali, mano O cara tá querendo 5 milhão, mano Tá ficando doido, porra É, ele é bonito, mano Já ofereceram o nome? Ah, então você tem que vender, mano Que nove o cara se derrita Se quiser aí, velho Olha, também tem um carro bom, mano Aquele carro ali é bom também Audi R8 Audi R8, tá ligado Mas eu tava querendo um mais assim, tá ligado? Mais... Brilhoso, velho Tá 400 aí, fortunado, mano Se quiser aí, tá... Não, não, não sei não Mas esse carro aí, pra mim, tá de boa Eu tenho um ali, mas se quiser comprar Também tá de boa, velho Qual, 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 qual Que carro você tem pra vender? Calma aí, para aí Mano, aquele carro ali Podia ser o que eu queria roubar, hein, mano 5 milhões, velho Acho que dá pra gente ganhar um dinheiro fácil Naquele carro sem roubar, hein Cadê o carro que eu quero vender? Esse aqui, ó, mano Cadê ele? O Mustangão, velho Quero vender esse Mustang aqui, tio Quero ver quanto é que paga Talvez a gente dando a entradinha Esse carro aqui Talvez a gente faça uma troca, mano Aí, tiozão Carreira É esse, é esse? É esse aqui Quanto, quanto você vende? Depende, irmão Depende também Tá tomando sua cara, tio Você queria vender o negócio caro ali Agora isso aqui também fica caro pra ti Quanto é que você acha que vale esse carro aí, mano? Ó Acho que vale aí 800 800 800 nem fudendo, mano Porque esse carro aqui tá todo blindado Que eu já brindei ele Tipo, eu vou te pagar os 600 mil dele Não Aí eu já vou até guardar, falou aí Ô, mano, ô, mano Pera aí, pera aí, ô, cara É doido, porra Era esse carro aí, eu tô interessado nele, mano Esse daí é o mesmo? Fala um valor, senão já era, mano Tá bom, mano Esse cara é foda É a porra, velho Aparece o cara remissir o servidor, velho Você pega ele, cara lá Aquele carro é 400, furtunado Dona esse carro ainda Te pago 600 mil Porra, tá tirando, né, mano Valeu aí, velho Porra, dá um milhão pro seu Tá doido Já ofereceram mais isso aí, porra Esse carro é velho Então esse carro não pega nada É velho, mano Aquela bosta sua ali não vale nada, mano Porra Tomar no cego, tio Vendo uma porcaria Que é falta que o meu carro é velho, mano Vou até usar esse carro, velho Que que se dane Vou usar esse carro aí, velho Só que eu tenho que guardar, velho Minha moto tá ali Achei que ia sair daqui com o carrinho Aquele carrinho ali A gente pode sair com ele, mas Tá ligado? Vou roubar ele, mano Deixa quieto A gente vai dar um jeito de pegar, velho Pô, agora o servidor vai reiniciar, mano Aí aparece no servidor Os caras reinicia, velho Tá pra cá do caramba, velho Bom, que na volta A gente já vai fazer os negócios Já que tem que fazer, velho Então deixa eu fazer um cortezinho aqui Já volto Voltando aqui é o seguinte Vamos lá, mano Vamos terminar de fazer as coisas, hein Hoje a gente vai tentar vender Tudo que tem ali, tá ligado? A gente vai vender tudo Só que eu tenho que comprar Informação lá na favela também, velho E deixar bem claro já Porque esses vídeos agora Dessa semana Acho que vai ficar um pouco menor Não vai ficar 40 minutos Igualmente isso, não, velho Porra, o cara Tá mandando eu vir aqui O cara lá, o ajota Naquela casa de novo, mano Bora ali, bora ali Tem que falar com ele Pra gente fazer esse negócio logo, velho De novo aqui, mano Vamos entrar Caramba, é carrão da porra, velho E aí, mano? E aí Fazendo o queijo bom, hein? É, tava já pensando Que a gente vai vender Esse negócio logo Tudo hoje Que tem aí, velho É, tá precisando mesmo Que tá parado ali faz tempo já, hein Tá, mas aí Vai ter que ser nós, velho Não é só ter isso aí Que eu não... Nós três? Exatamente, pô Eu não achei ninguém confiante Pra falar esse negócio agora, não, velho Talvez enquanto a gente estiver entregando aí A gente consiga, velho Fora isso Pode ser, pô Só que eu tenho que ir lá na favela pegar a informação Que eu não peguei dessa parada ainda, não Fala aí, fala Então, você lembra que eu ia dar essa manção aqui com o camarada? Tô ligado, ligado Vou mandar o dinheiro pra ele aqui, caminhão O que eu tenho a ver com isso, mano? O que é que é essa porra de chapéu, cara? Tô com um capacete aqui, ó Que isso, mano? Cinco pau, velho? Pra comprar essa casa? É, era pra você, pô Que isso, mano? A gente tem que fazer um negócio, caramba Vai gastar dinheiro com a casa desse tamanho, velho Relaxa, mano Tem dinheiro sobrando ainda, pai Tá que pariu, velho Dinheiro é problema, né? Caralho E onde é que eu pego essa chave dessa casa aqui? Então Deve ser aqui, te vendo Cê é louco, velho Cinco pau aqui, velho Certeza disso? Manda bala, mano Manda bala Você aqui sabe a casa é sua Oxi Cinco e cinquenta, tá bom Vou comprar Ih, caralho Tem dois e cinquenta na mão aí, aqui Acho que é um Como? Ah, não Calma aí, mano Tem que ter o dinheiro na mão aqui, não, velho Não, não Tem não, mano Tem não Tá indo, não? Você aqui vai comprar essa casa aqui? Não, mano Tinha que transferir pra minha conta, calma aí Aê, agora foi, agora foi Bora, vamos ver essa casa aí Caralho, velho Calma aí, deixa eu ver aqui Como é que ela é Entra aí, entra aí Caralho, me deu uma casa, velho Puta merda, velho Falando que a gente ia gastar um dinheiro com um bom negócio Caralho Esse aí, mano Ah, o design é aquele, né, mano Tá ligado aí Ué, não tem jeito, né É, mas tá de boa, né, mano Casa é casa Bom que cê Já falou que tem que deixar tudo fechado Pra ninguém saber onde que tá, né Botou aí um negócio aí, pá Então, mas vamos fazer aqui o mais importante, mano Onde é que tá o negócio de guardar as paradas Nessa casa Agora tem que procurar Deve ser aqui em cima, né, vamos ver Ou lá embaixo Ou lá embaixo, eu não sei, mano Aqui em cima? É, aqui à direita, vamos ver Deixa eu ver Ih, é aqui mesmo, calma aí Deixa eu ver aqui O principal, velho 90? Não, retirar É... Quantos quilos cabe nesse baúzinho? 2.500 quilos, velho Esse baúzinho Ah, isso Ah, isso Acho que isso aqui vai até ajudar No plano que eu tenho aqui Então, agora, velho Primeiramente, obrigado pela casa, né, mano Caralho É, e tem mais, mano Tem mais, vem aqui fora Tem mais Que isso, mano Que mais, o que, velho A gente vai ter que... Nossa, eu tô vendo que... Esse cara aí... Conseguimos um negócio bom aí, pô Vai me quebrar, mano Tô vendo isso, velho Olha só, velho Vou ter que pagar de qualquer jeito Esse cara, velho Vamos sair daqui Vamos ver E o que cê acha desse carro aqui, ó Que isso, mano Caralho Carrão da porra, velho Carra sinistra, hein Quando eu vim rodar uma olhada nessa casa aqui Ele já tava na garagem, já, mano Como assim, pô Já é de brinde? A casa, vem o carro? Como assim, velho Caralho Deixa eu ver aqui O bicho aí é ronca Tá, porra, mano O cara me dá uma casa de 5 milhões Como assim, mano Caralho Sim, mano Esse carro aqui é topa, porra, velho Achou bom, mano Da horinha esse carro, né Da hora, mano Tô vendo aqui É o 370Z, mano Tô ligado O que é que cê tem? Tá que pariu Mas caralho passa a chave do carro Vou pegar a chave aqui O que é isso, mano Falha as ideias, mano Não tô entendendo nada Esse cara tá me dando essa casa Esse carro, mano Que aí? Ah, é, mano Caralho Esses são doidos, a moral, velho Vamos fazer recompensar isso aí, mano A gente já tem que vender muito, velho Isso aí é só uma pequena fração, só Não, a gente vai ter que vender pra caralho Quanto é que tem aí? Quanto é que tem aí? Você sabe? Então, não Eu tenho umas 300 e pouca lá O outro na outra barraca Deve ter umas 500 por aí, né É, vamos tentar fazer esse negócio logo hoje, então Vender tudo o que tem Bora, mas vai nós 3 arriscar Ou vai fazer o mesmo esquema adianta? Ah, mano Eu não sei lá, hein Mas vai arriscar chamar alguém, velho Tipo, eu posso tentar uma pessoa aqui Não sei se ela tá, velho Porque eu acho que o mais seguro seria a nós, né O ruim que cê for pego Sim, não, hein Mas igual da última vez Que ele vai vendendo E a gente vai atrás Ou vai Eu acho nós 3 logo, né, mano É, então vambora Eu acho melhor nós 3, mano Tem que se arriscar um pouquinho aí Pra ganhar uma grana boa, né, velho Que aqui foi uma grana muito alta nessas casas, mano Vambora Quer ir na moto, quer ir com o carro Ah, eu vou na moto Caralho, é pior, né Que esse carro aí Leva o carro aí, mano Vamos lá pra garagem lá Eu vou aguardar O ideal seria nós 3 de XT, né, mano Se der algum biote, sobe os barrancos aí, sei lá Certeza, XT não corre não, hein, mano E aonde a gente vai Aonde a gente vai Tem muita reta, velho É, mano Pior que ele só tem XT, tá ligado Ele não comprou essa moto ainda Certeza, mano XT, velho Vamos de XT então, mano Fazer o que? Vambora Nos 3 de XT Como é que tá a moto de vocês aí Eu tenho umas ferramentas aqui, mano Na minha casa ali O que? Pra que? Pra atunar? É, dá uma ajeitadinha nas motos Troca o óleo, tá ligado Ah, vamos lá Tem que ir lá ver Tem que ir lá ver Tem que ir lá ver Olha na garagem pegar lá Aí leva o carro aí Tá que pariu, mano Olha as ideias desses caras, mano Nossa, eu tô vendo Isso não é de graça também, né, mano Eu certeza que eu vou ter que ralar Feito um filha da mãe Pra dar o dinheiro pra esses caras Vambora, velho Tá de boa, tá de boa, mano Já tô fazendo merda Andando sem capacete Mas tá bom Só pra fazer um teste Vambora pra garagem lá, velho Vambora pra garagem Até agora eu não tô acreditando Que eu ganhei uma casa daquela Depois eu vou mostrar melhor ela, mano Depois eu mostro Só que a gente tem Que fazer muita coisa aqui, velho Muita coisa Vamos botar gasolina ali Vamos botar gasolina Ah, pode querer Aí... Você vai fazer o quê? Vai mexer na moto primeiro? É, eu tô com as ferramentas aqui no bolso Vamos lá no posto de gasolina lá E você dá uma olhada lá Vambora, vambora Vamos botar gasolina aqui na moto Mas vai dar muito certo não, né Mas... De boa Eu acho, né Tomara que dê, mano Vamos tentar Vamos tentar Eita, o que que deu lá? Cadê os caras? O que deu que os caras pararam lá atrás, mano? Não entendi nada agora Vamos lá com a outra mão aqui mesmo O que deu lá que vocês pararam lá atrás? Vou sacar dinheiro lá no... No caixa eletrônico, né? Putz, é mesmo Esqueci que eu tô sem dinheiro, mano Peguei milzinho aqui Depois que você conseguir dar a mexida das motos Tem que ir lá na favela lá fazer um negócio É, tem que pegar as paradas lá também Tem que guardar a arma Guardar a arma? É, porque a gente vai entrar na Colômbia lá, né Putz, é mesmo, véi Se os caras pegar a gente armar lá é B.O. Essa vai ser foda, hein, mano Fazer essas paradas sem arma, hein Vai, mano Caraca, mano Esqueci disso, véi Não pode entrar armar na Colômbia, véi Senão já era pra nós, véi Putz, aqui, para Deixa ele mexer aí na moto, hein Não, não Dá uma olhadinha Porque ele é mecânico, tá lendo? Ele é formado em mecânica, mano, esse cara aí Qual é a chance que vocês acham que vai dar certo esse negócio aí? Rapaz, isso aqui, pá Cara, vai ser um pouco... Você sabe a maioria das entregas pra onde que é, mano? A maioria, assim... É lá naquela parte lá da esquerda? É, tem duas na Colômbia É, a maioria é tudo lá naquela parte da chique da cidade lá em cima Entendi E mais duas aqui, hein Pra aqui pra trás, aqui as últimas Putz, aqui, pá Eu não tenho que pensar, mano Tá de boa, tá de boa É, caiu, né, mano Tem muito o que fazer, mano A gente tem que juntar a grana, fi Já deu uma mexida aqui na moto, já, né? Já, essa aí tá ajustada, já, né? Caralho, o bichão ficou no grau, hein, mano Bicho, ficou limpa, véi Tá doido, mano Tá tem mão de rodo, véi O bicho ficou limpo, mano, olha isso Safe, safe, mano Deixa ele terminar de fazer as outras motos ali E a gente vai lá na favela guardar arma E eu vou ter que comprar informação com os caras lá no morro, véi O cabaço ali tá ali Qual que é teu nome mesmo? Calma aí, calma aí Eu tô no radinho com ele aqui pelo celular Ih, porra de radinho É, mano, tranquilo? Pô, ele tá olhando no radinho com outros caras ali, mano Bora, tiozão, bora, tiozão Tem tempo, mano Vai, eu sou trouxa E tá, porra, tamanho da arma desse cara, véi Tem tripé aí os caramba, mano Que isso, mano, é pra guerra? Tô indo Sempre é patrão Caralho, tripé, mano Ô, seu, é o cara aí, tá, você atendendo ele agora? Não, não, seu é o casapete Você precisa de quê? Ah, sim, chega aí, deixa eu falar aí, cara, tá Não sei quem é aquele cara ali, né, mano Então, seguinte, eu tava precisando aí de pegar informação aí da venda das paradas aí, mano Tranquilo, tranquilo, só um segundinho De boa Tô ouvindo barulho de moto, porra, que susto, véi Caralho, um corvo, véi O que que isso não é? Uma águia, né? Corvo, nada a ver Opa, fala aí Chef, acompanha ele ali Eu te passo a certinho Ah, de boa, de boa Cadê? Informação aí, né? Exatamente, de onde que... Pra vender os negócios Sou morador ou não? Sou morador, sou morador Tá pago certinho ali? Cara, eu não lembro, dá uma olhadinha aí Porra, já tô vendo que vai embora mais uma grana, véi Puta merda Chega aqui, doutor Poxa, eu tô meio gordo, véi Ah, é aí, mano? Eu vou pular aqui, véi Caralho Eu não sabia onde que era o lugar, não Só achou aqui Aqui, ó, Chef Fala, é Só cheguei na pontinha aí, é aí Ah, tá não, mas aí que tá Eu não paguei ainda não, mano Não, não, a gente desce ali Agora pra acertar o... Ah, pode crer O irmão ali embaixo Ele tá confirmando o radinho Pode pegar aí que a gente acerta já Tranquilo, tranquilo Ele tá só confirmando Ele se tá pago aí já Na semana Entregue oito Nossa Aí, bora lá Nossa, eu tenho que entregar oito negócios Tá marcado em algum... Nossa, amarelo, véi Meu Deus, véi Vamo lá, eu nunca fiz isso não, hein, guys Vamo ver Tá certo, não, meu irmão Ele falou que tá em dia, véi Pode seguir aí Tá tranquilo aí, né Não, mas e a parada aqui Tá querendo comprar também? Não, não, não A parada, a informação Eu não paguei, mano Mas tá pago já, pô Tá pago? Pô, passaram aqui no radinho Que tá pago Vou até confirmar eu mesmo aqui Que fica mais fácil De boa, de boa Ué, mas eu não paguei nada Tio, sabe que os caras Deixaram aí como pago Ah, os caras nem sabem Menos dinheiro gasto, né, mano Como é que ele consegue vir, mano? Tá com a cara de águia, mano Ah, tiozão Tem todo o tempo do mundo, não, mano Tem que aproveitar Não, eu confirmei aqui não Tá pago não, tá pago não Passaram a visão errada Ah, sim, mano Passaram a visão errada Mas é o que? Eu tenho que te passar o que? 10 mil, doutor 10 mil 10 mil? Qual conta, mano? 10 mil 4604, doutor Foi certinho? Chegou aqui, não, doutor? 4604, mano Isso Não chegou nada a ver Tá, mano, te mandei Só cê tá corretado aí no Paypal aí Tá Cê tá meio lento, tendo a utilização Aqui deu como enviado pra você, mano 4604? Pô, veio aqui 4604 Nossa, mano Mandei pra alguém, velho Nossa, botei 8604, velho Puta que merda Perdi 10 pau, velho Tá de boa, tá de boa A gente vai recuperar isso aí Aí, agora chegou ele Aí, chegou, mano Caralho Se você achar esse cara aí Com documento 8604, mano Tem 10 pau aí, velho Beleza Valeu, valeu Deixa eu ir lá Depois eu vou voltar Depois a gente vai voltar aí Se der tudo certo A gente pega mais Tranquilo, depois eu passo a visão pra nós De boa, de boa Ah, os caras também vão pegar, mano Eles não tem, não Caralho, mano Porra, eu enviei 10 mil pra alguém, mano Que bicho, nossa Como é que eu sou tão burro, velho Já era, mano Não tem como recuperar, velho A não ser que eu ache esse cara, velho Já era Vambora, vambora, mano Ah, eu tenho que guardar lá Esqueci de guardar a arma Vamos ver Vou lá e sem guardar o negócio lá Já volto E os caras aí tá tudo de preto, né, mano Eu tinha que botar na roupa também Ixi De L seria massa, hein Aquele Lzinho ali Só que eu não sei Pronto, tá guardado Não tem nada aqui Que alguns colombeiros fiquem doidos Vou trocar de roupa aqui, velho Caralho, vamos lá, vamos lá, mano É, tranquilo Ô, deixa eu te perguntar Você sabe onde é que vende aquela mochila, velho Aquela mochila grande Que eu acho que eu vi uns caras usando aí Ah, tu é outra ali Ah, tu é outra ali O que é que é? Ah, tu é outra Ah, tô ligado, tô ligado Mochila, velho É, aquela mochila grande Na loja lá embaixo, lá, pô Será que vende lá, mano? Vou ter que ir lá e botar um tênis lá Então, rapidão Aí já vai fazer o negócio Já pegaram ali os negócios? Tudo que te precisar Já, mano, já tá aqui Já tá também aqui Vambora, 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 mano Vou ter que botar ali Você já tá com as paradas aí O que é que eu te faço? Não, não tô aqui ainda não Mas eu tenho que pegar a mochila lá, mano Eu tô sem mochila Beleza Bora lá Vambora na loja ali, mano Vou botar a mochila Eles estão tudo de preto, né, mano? Só eu que tô com a roupa Mas eu não sou nenhuma gangue, porra Pra ficar andando de preto? Nossa senhora Meu Deus do céu Nem começar uma polícia já tá ali, velho Vaza, vaza, vaza Vaza que eu fico, vaza que eu fico Eu não tenho nada de errado, não Vou ter que chamar a atenção pra mim, velho Vou ter que chamar a atenção pra mim A polícia tá lá embaixo, lá, mano Olha lá, olha lá Ainda bem que eu não tô com nada aqui, ora, velho Vou entrar no capacete Vou entrar tudo errado, mano Ela vai bater aqui, certeza, velho Meu Deus, dá bem que esses caras foram embora, velho Caralhos A polícia passou ali atrás Passou ali agora, ó Fica olhando, ó Lá, lá, lá Olha lá, 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 lá Tudo apagadinha, pá Não tem nada não, essa polícia Tô safe do safe, irmãozão Caralho, é perigoso, mano Tô falando, tem polícia aí Vocês acham que não tem não, né, mano Agora vai ser foda, mano Os caras tem que mandar a localização Onde que eles estão, ó Safe Mandei eles lá na minha casa nova Que eles me passaram, né Não vou levar a polícia pra lá, não Deixa eu fazer um zigue-zague aqui Sempre tem alguém pra atrapalhar, hein, mano Caralho, mano Só quero fazer um negócio certinho, tio Vambora, vambora, vambora Ele falou que já tá aqui na casa já, mano Não sei nem como por onde entra na minha casa Pra te falar a verdade Creio que é por aqui, mano Porra, nem começamos já quase, hein, mano Começamos bem, mano Você viu os caras vindo atrás? Eu vi, por isso que eu fiquei, porra Fiquei pra eles tentarem me parar, mas não pararam, não Te pararam? Não, pararam não, pararam não Não tem nada aqui ainda, porra Por isso que eu fiquei pra trás Agora tem que passar aí, agora a gente tem que fazer, mano Então, mano, eu vi uma viatura DB passando pra estrada, hein, mano Se esse cara fizer barreira, fodeu, né Sério isso? Sério, mano, muito sério Pô, pra lá, você viu pra lá agora? Deixa eu fazer o seguinte, então, mano Deixa eu fazer o caminho de uma entrega Vamos ver o que que vai dar Eu não tenho nada aqui mesmo Vamos ver o que vai dar Se eu for parado, se eu ver alguma coisa, tá ligado? Eu volto aqui e falo com vocês, tá tranquilo? Beleza, beleza Espera aqui, espera aqui Beleza Meu Deus do céu, mano Vamos fazer essa rota aí, mano Essa rota Por que que eu não consigo ver, mano? Pelo meu mapinha ali embaixo, velho Pô, quero ver, mano Eu não consigo Primeira entrega é lá na Colômbia Olha só, hein É lá na Colômbia, mano Calma aí o tempinho aí, mano Só vou fazer o caminho da... Vai até a fronteira É, então, só até lá eu volto Vamos embora Primeira entrega é lá na Colômbia, mano Vamos fazer o caminho que a gente iria fazer Veículo preto na rodovia em costa, ó Olha só, hein, mano Meu pai, não vai ser assim, hein Se acontecer alguma coisa no meio do caminho Eu volto com vocês, mano Deixa eu fazer um corte aqui Senão vai ficar eu andando de moto aí Que é um segundo Merda, 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 merda Eu tenho que voltar, tenho que voltar, mano A Rádio Patrulha tá rodeando a minha casa, velho Nossa Senhora, velho Deixa eu ir lá Tem que ir rápido lá, mano Os caras tão lá Eita, apareceu um carro do nada ali, velho Que isso, que isso? Um monte de carro Nossa Por favor, ó Não aconteça merda durante o que eu chegar lá, velho Eu tenho que ir lá agora, velho Nossa, tem que chegar a tempo Antes que dá ruim Antes que dá ruim Vamos embora, vamos embora, vamos embora Essa moto é muito O máximo dela é de 160, velho Não tem o que fazer O bicho já tá gritando aqui no meu ouvido Não dá nem pra ver de primeira pessoa Essa moto aqui, velho É muito ruim Cheguei, cheguei Vamos ver se a gente acha a polícia por aqui Ela tava rodeando aqui Mas os caras até entrando na minha casa, velho Ó, vamos ver se tem polícia por aqui Nada, nada, nada Não tem nada Ela tá rodeando por aí, mano Vai quebrar o esquema, velho Vamos ver se ela tá olhando de algum lugar Tá, eu tô aqui fora aqui, mano Nossa, mano Tá dando ruim, velho Nem começamos a fazer um negócio ainda, velho Cê é louco, tio Vai ficar tranquilo que aqui dentro eles vão entrar, não, velho A polícia aqui Eu pensei que eles fossem entrar, mano E aqui na rua Passaram, rodeando Eu não sei se tava rodeando a sua casa ou a minha Eles passaram ali Aí vieram até aqui, ó Aí deram o ré Por embora Você acha que eles viram vocês aqui? Não, não Não viram, não Senão eles tinham vindo, né? Não, mas eles não podem entrar aqui, não, velho Cê é louco? É, não pode entrar aqui, não, né, mano Tem portão, pô Exatamente Por causa Eles tem que ter mandado Vai entrar aqui Mano, eu fui até lá E voltei Eu não vi nenhuma Mas Aqui dentro Pode ter, velho Aqui dentro da cidade, mano É, mano Se vocês quiserem arriscar Nós vamos aí, mano Cara, eu acho que Pra essa primeira Vamos fazer dois zoom, velho Dois vai com a parada E um não, velho Porque se aparecer alguém Um para, tá ligado? Mas dois vai fazendo a entrega, velho O que vocês acham? Me passa aí Quem vai ficar sem? Você fica sem Fica aí, eu e ele com o negócio aí Tá, pode ser, mano Cadê? Aí eu tava até combinando com ele aqui, mano Se eu for preso, mano Eu vou falar que eu comprei os bagulhozinhos lá, mano Eu escudei os caras lá, velho Pode ser, mano Não é que vai preso, não Vai, vai Passa aí Vambora, vambora Agora eu sei que tá vazio aí, mano Vai lá fora, lá Dá uma olhada O pior é que é o seguinte, mano Eu tava com 140 aqui, tá ligado? Ah, é, né, velho? Então deixa eu aguardar a calma aí, calma Não, mano Ah Confunda aí O que que é? Vambora aí, mano Dá dinheiro Então vai, então Cuidado, hein, mano Nossa senhora, velho Vambora, vambora Ah, se entrega de vocês é lá também? Ah, deixa eu... É, é Vou te passar um negócio aqui, mas Se der algum B.O. Agora é a regra, hein, mano Se tiver polícia, fuga até os caramba Não paro mais aqui, não, velho Agora eu não paro, não, mano Mas que esses caras também não pare, né, mano Vocês somente estão lerdo Vambora, vambora Mano, não sei Eu agora Não pode dar nada de errado, velho Mano, vocês estão vendo até agora Deixa aquele like e se inscreve no canal, velho Já deixa o like ativado aí Ativa o sininho, os caralho, mano Até agora o bicho vai pegar, mano Tem que vender tudo A parte mais perigosa, mano Esse túnel, tá ligado? Se tiver alguma coisa aqui na frente Ferrou, velho Eu tô puxando um bonde porque Na moral, desses aí Eu sou que posso ser preso, né, mano Que eu tive menos gasto, velho Nada de carro GB Nada de carro GB Fique aí, seus merda Isso, vambora, vambora Consegui, vamos passar ali Tá, acabou de passar a fronteira, hein Aqui é a fronteira Aqui eles não entram mais não, mano Aqui é... Aqui já é Colômbia, velho Safe do safe Tá, aqui já ninguém pega mais não, velho Vamos devagar É o mesmo local que vai entregar? É o mesmo local? Oi? É o mesmo local? É, todo mundo no mesmo local É o mesmo local Vamos, bora lá Vai Eu não faço ideia onde que é, mano Aqui já tá tranquilo Ufa Vamos lá A primeira foi de boa Mano, ele tá sentando muito o pé E aí eles botam aquelas barreiras, mano Tem que tomar cuidado aqui É aqui, é aqui, ó Tão da velha aqui Eu acho que é só deixar na porta aqui, ó Aê, mano Caralho, é um dinheirinho bom, hein, filho Vambora Mano, vamos fazer um código aqui, mano Um vai levar grana, velho Vou ter que levar grana Porque se a polícia vem atrás A gente se separa E um vai ser pego, eu acho Mas dois se calma, mano Mas sabe se tiver um só com a grana E que tal que aquele que tiver roda É mais prejuízo, velho Não, mas é esse aí que vai fugir, mano A gente dá um jeito de parar os caras, velho Chamar atenção Então, mano Mas quem garante quem que os caras vai encarnar pra ir atrás Isso que é foda, mano É, e tal É melhor ficar dividido, mano Você que sabe, vambora então E eu acho que a tática de deixar um com a grana é melhor, mano E agora, onde que é? Ah, é pertinho Ah, esse aí é pertinho daqui, mano Você sabe onde que é? Esse é perto É aqui dentro da Colômbia mesmo Vocês estão vendo que eu tô dando alguns cortezinhos Pra não ficar eu só a moto andando Sem eu falar nada, tá ligado? Mas já sabe como é que funciona Já vai deixando aí nos comentários Que tipo de RP que vocês querem que eu faça, mano Eu já tenho um em mente Por isso que eu já quero é que vocês assistam a sexta temporada Pra entender, tá ligado? Tem que assistir a sexta temporada Essa aqui é a terceira entrega Essa aqui é a terceira entrega Essa casa aqui, ó Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora O cara dessa casa aqui gosta, hein, mano Três entregador, mano É... É a Idrugs, né? Idrugs é foda Vou pegar aqui O cara com a escala aí embaixo Pronto, pronto Vambora, vambora Ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo Vambora É, tá tendo, velho Tá tendo ruim ainda, mano Vamos logo, vamos logo Tem que aproveitar, mano Eu vou entregar aqui a quarta encomenda aqui embaixo Mano, eu tava próxima Eu tô querendo contratar pelo menos mais uns três Vai, nós seis, tá ligado? Os seis vendendo negócio, velho Os seis vai ser foda Aí no outro No outro vocês vão ver nos próximos vídeos, mano O que que eu tô pensando em fazer, mano? Algo nunca visto no mundo Vambora pro próximo, onde que é? De novo naquela casa, velho O cara é palhaço, mano Acabou de sair de lá Tem que ir lá de novo, vai entregar Vambora Vou nem filmar, não A gente vai entregar na mesma casa lá, velho A gente já vai partir pro sexto já Pra ser essa entrega, vambora Tá, vambora, vambora Próxima entrega, mano Onde que é esse local? Aqui já tá ficando um pouco Um pouco mais tenso, hein, mano Tá dentro da cidade já, velho Vambora, vambora A gente não sabe se tá tendo realmente O roubo ao banco ou não Aí tá osso, mano Ah, é aqui em cima aqui Tô ligado, tô ligado Já vi uma vez pro cara aqui Vambora, vambora A próxima entrega E depois vai ficar faltando duas, né Se eu não me engano Qual que é a próxima agora, mano? Meu Deus A próxima é ali perto da minha casa, velho Perto da minha casa a próxima, mano Caralho Tá começando a ficar tenso Essas últimas aqui eu vou deixar gravar, né Eu não posso ser pego Se eu for pego vai dar ruim Vai dar ruim Chegando, chegando Vai, vai, vai Nada de polícia ainda Tá de boa Pô, um foi pro lado, foi pro outro, mano Aqui, eu vou por aqui Ah, não é perto da minha casa não Pô, é perto da praia, tio É aqui embaixo, aqui, ó Eu não é aqui não, né Ixi, não tem a marcação Mas é aqui Ah, na porta preta aqui Essa da, da, da Tô, tô direito aí, pô Ah, cá, cabra Ah, aqui, ó Aqui não tem a marcação Negócio doido Aí, bora Tá acabando, mano Tá acabando Acho que essa aqui vai ser Quantos? Já foi, mano Eu não lembro quantos que já foi Ah, eu vou ver quantos produtos tem aqui, né Depois dessa daqui Se eu não me engano Essa aqui pode ser até a última, velho Se bobear, essa aqui é a última Vamos ver Porque se for, foi tranquilo, hein, mano E aí, quanto é que eu tenho aqui ainda? Tem 12, mano Tem mais uma Os caras vão botar gasolina aqui Vamos botar gasolina também, mano Falta só mais uma, né Duas Duas, duas, pode ser Você tem que botar na cabeça aí Que a gente tá desarmado, hein, mano Lembra disso, tá A gente tá desarmado, mano A gente teve que ir lá pra Columbia Então a gente não tem arma nenhuma aqui Chegamos, chegamos Chegamos aqui mais uma Nossa, a última vez Se eu falar pra vocês Que uma vez eu fui sequestrado E me trouxeram pra cá Me trouxeram pra esse lugarzinho aqui, mano Quando eu fui sequestrado Qual que é a última agora? Qual que é a última lá? Perto do... Ah, pode crer, vamos embora Depois da última a gente vai pra onde? Lá pro barraco lá, não? Vamos lá pra minha casa lá É melhor, melhor Beleza, beleza Vamos embora Terminar a gente vai lá pra minha casa lá E aí lá a gente conta Contabiliza tudo que deu Porque minha casa é nova, mano Não tem no registro deles Que aquela casa é minha, velho Então nunca eles vão lá, velho Vamos embora, vamos embora Última, última entrega E depois pro resultado final Eu tenho que entrar na minha casa Se a gente conseguir isso GG, mano É um barulho de helicóptero, hein? Cuidado Ih, eu não tenho... É um L Esse L aí, mano Acho que é esse Ah não, é um pequenininho Mano, eu não tenho carga Você tem pra terminar isso aqui? Quanto que você tem aí? Tem quatro Tem quatro Preciso de mais quatro Ih, pior que deu ruim, deu ruim, mano Deu ou faltou? Não, porque... Eu sei lá o que que deu Não tá mais aqui É outra missão já Vou até cancelar Já cancelei, cancelei Vamos lá, vamos lá Vamos pra casa lá Por aqui, mano Por aí? Aqui é melhor, velho Aqui é mais escondido Vai, 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 vai Qual? Oh, oh Qual que é esse banco aí? Você sabe? Dá uma olhada no celular Sabe que banco é esse aí? Ah, não tenho ideia Tá, vamos embora, vamos embora então Vamos embora, vamos embora Vamos aproveitar, mano É o Banco Life Invader Mano, a gente tem que aproveitar isso aí, mano Tá tendo um roubo, mano É pra nós Isso aí, velho A gente continua E aí, o que vocês acham no próximo vídeo? A gente vai ser pego ou não vai ser pego, mano? Eu acho que não, hein Eita, aí, tem por aqui não Pode ser aí, não? Tô vendo aquele L ali Pode ser ali, não? Vai, Nicola Vou ter que ir pra casa, mano Casa nova Vou voltar aqui Volta aí, volta Vamos embora Estamos chegando na casa Ih, caralho Deu certo Deu certo Deu certinho Deu certinho Ninguém pode entrar na minha casita Mano, vamos Vamos botar a moto aqui Segue aqui, tio Deixa a moto aqui atrás Sempre deixa a moto aqui atrás Aqui que é safe, mano Uff Deu certo, hein, mano Bora lá na casa Vamos embora de entrar ali Cheguei Ainda bem, mano Caralho Entrar na casa, mano Guardar os negócios tudo Fazer a soma Rapaz, essa foi Tem essa, hein, mano É, a adrenalina vai abrir É, mano Ainda bem que os caras Roubaram o banco ali Na hora também, né Enfim Que ajudou um pouco, hein E aí, vamos deixar aqui mesmo? Que essa casa aqui, mano Não tá no radar de ninguém, velho Que essa casa aqui, velho É, não é possível, né, mano Não tem como Acabei de pegar, mano Deixa eu te passar Amigo, ele tem 598 mil Vou tornar mais 3 Tem mais quanto lá, você imagina o quanto que tem? Porque lá não tenho ideia Como que peguei a dele, né Tem um Deve ter uns 400 lá, não deve não Se quiser, a gente pode deixar tudo aqui dentro dessa casa logo, hein, mano Que aqui, mano É, pode ser Ou não, é, deixa assim, tá ligado? Quando a gente for lá pegar mais Na volta a gente passa aqui e deixa o dinheiro aqui, tá ligado? Pega um pouco do dinheiro Sim, sim O ideal é Depois de um milhão lavar, né Porque aí tem desconto Não, vamos juntar, vamos juntar Cadê? Vamos entrar aqui Guardar aqui Calma aí Ainda tinha 9 negócios aqui dentro ainda Você tem alguma coisa ainda pra guardar? É, não Não, não tem mais não, mano Nada, nada Tá limpo? Vocês estão todos limpos? Não, eu tenho 3 coca aqui Então, mano, passa pra guardar logo Deixa eu parar Mas nós não vamos continuar, não? Vai parar por agora? Ué, mano Não, a gente vai continuar Mas eu tô pensando em chamar mais alguém, velho Pra fazer mais ainda, tá ligado? Vamos tentar achar um ali na cidade A gente continua Beleza, vou te passar Cadê? Passe aí Porque se a polícia parar nós agora Pode ser que ela não pare mais depois Tá faltando ainda, não? Tu não passou pra ele, não, mano? Passe aí, sim Passou pro outro aí Ah, tu pôs o meu bolso aqui, pô Ah, caralho Porra, não sabe ver bolso, caralho Parece que você é burro, mano Tranquil, tranquil Bora lá Bora lá na cidade Vamos aproveitar, mano Então é isso aí, guys Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E mais Até o próximo vídeo Fui Antes de terminar o vídeo Deixa eu mandar um salve Pros novos membros do canal Que é o Caio O Bacon Baby Pedro Henrique CP Silva E o Bilada Gamers YouTube Esses são os últimos membros do canal E os 10 primeiros comentários Que é o Arthur Nascimento Diego Machado da Costa Widgamer Guilherme 916 André Cossin Lohan Mendes Ari XFF Mano Isso aí eu já até estou esquecendo Mas esse cara aí deve ser alguma coisa, velho Pedro Souza Pedro Souza Spartan BR LTE LT Flash FF Esse aí eu sou os 10 membros que comentaram em algum vídeo Que eu acho que foi de quinta Então eu espero que você tenha gostado O vídeo ficou pequeno Dessa semana Até acabar Eu acho que tem pouca gente no servidor Tá difícil fazer RP Tá muito difícil Com pouca gente é difícil demais Vocês não estão entendendo Então para não ficar sem vídeo Eu vou deixar com 30 minutinhos Tá ligado Durante aí até acabar Que aí Coisa de uma ou duas semanas já acaba A gente começa a nova temporada E vai vindo daquele estilo Que vocês já sabem Demorou? E aí vocês deixam nos comentários Que tipo de RP que a gente vai fazer Demorou? Então valeu Falou Você é dono de favela Vocês querem? A gente pode fazer Mas não tem problema não Vocês que sabem aí Deixa nos comentários Valeu Falou Aí vai ter muita ação E fui Tchau